Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes Mais uma vez, desculpa a voz, mano O Rafa não tá com a garganta aqui, ó Uma bosta, tá ligado? Se eu tossir durante esse vídeo aqui Me perdoem, botei o headsetzinho Aqui, inclusive, nossa querida Daza, aqui ó, patrocination Pãozinho, Rafa Nunes No site dela, garante aquele descontinho Mas enfim, gente, tá chegando aí Eu vou falar do Baguedex Que é o, mano, o jogo, né O Baguedex, Baguedex Seja lá o nome, mano, eu estou apoiando Eu comprei o jogo, tá ligado? Quando lançar, eu vou jogar aqui, mano Simplesmente, inclusive, vou mostrar pra vocês Como se faz Mais gente, mais nada, deixa o like Comenta aí se você tá tão raipado Quanto eu, mano, é o jogo simulador De Pokémon brasileiro Esse, ó, é a resenha, mano Esse é o resumo, tá ligado? Então vamos conhecer um pouco o jogo Se você quiser comprar, apoiar o projeto Vai estar também na descrição Não tô ganhando nada pra receber Inclusive, eu comprei o jogo Achei muito interessante Eu amo Pokémon Então esse jogo Estou raipado Então, gente, bota o Red 7 E vem com o Rafa Vamos conhecer um pouco disso aqui, ó Já tô Simplesmente Deixa eu botar aqui, ó Mais, 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 mais bonitinho Arroi É na nuvem, né? A nuvem tá apoiando o Baguedex O jogo Os Monstros do Brasil estão chegando Mano, tá aqui, ó Gigantesco, ó Meta batida Ou seja Vai, vai rolar jogo Arrecadado 1 milhão e 58 mil 2.240 reais e 11 centavos A meta tá em 353% Mais de 14 mil Apoiadores É muita gente Você acreditou E agora receba Fique ligado nos e-mails Blá, blá, blá Mano, já Vamos ver o vídeo primeiro Vamos ver o vídeo É muito importante Vou tirar até a musiquinha aqui, ó E a gente vai acompanhar O vídeo juntos, beleza? E há algum tempo atrás Eu criei o que é hoje O maior projeto autoral Da minha vida A Baguedex São 151 monstrinhos Baseados na nossa fauna Flora, cultura Folclore E muito mais E depois de tanto tempo Produzindo Eu jamais imaginei Que a Baguedex Ia alcançar tantas pessoas Como ela alcançou E por isso O meu muito obrigado A todos vocês Que estão acompanhando Pô, mas na moral Tá muito legal, mano Os Pokémon, tá ligado? Os Pokémon, né? Os Baguedemons Apenhando o projeto até então Só que desde lá do começo Tem uma pergunta Que é quase unânime Nos comentários Baguedes Vai ter jogo? Bom, e é sobre isso Que eu quero falar com vocês hoje Em nome da Caramelo Games Em parceria com a Doom Ativa E os Castro Brothers Eu tenho o prazer De apresentar pra vocês Baguedex O jogo Mano Eles vão mostrar gameplay, mano Olha isso, gente Pelo amor de Deus A trilha sonora Já gostei Música 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 Cara, locais inspirados no Brasil Gente, eu vou parar pra mostrar isso aqui, gente Não é possível Tipo, olha a vozinha jogando Marcenaria do Jão Música 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 Não, calma lá Calma lá Treine seus Baguimons Ó, o Tamandui Voara Voara é um Baguimons Ararinha azul É o inicial de planta da Baguedex Suas vozinhas pequenas ainda não permitem voar Mas seu bico é extremamente duro Ele permite uma grande autodefesa Música Pelo que eu entendi Olha aí, ó São quatro iniciais, mano São quatro iniciais A Capivara A Capivara tá muito legal, mano É Grama Fogo Terra e Água Música Música Cara, e ele vai ter uma transformação Tipo Sailor's Moon, tá ligado Evolução, na verdade Cara, incrível Líderes de estádio Pelo que eu vi Um, dois, três, quatro Cinco líderes Ou são mais Líderes Não sei, mano Tem cinco insígnias, né Creio eu que seja Cinco estádios, né Música Ó, são três Hum Serão três líderes Por ginásio Será? Música Opa Aí são quatro Cara, esse aqui é muito Ronaldinho Gaúcho Já digo isso Música Cara, o Música Mano, mais de 150 moças Música Baseados em lendas e folclores Em frente de treinadores especiais Mano São os youtubers que Cid, ele não salva Cellbit Um detetive Ele é tipo Do tipo Fantasma Tá ligado Muito bom Música Matheus Castro Herói cantador Amadeus Marcos Castro Luba Enciclopédia Bagum E ainda tem uns outros Extras aí Que não Spoiler, né Cara Parece muito Leão e Nilce Chutei Música Cara Pode totalmente Personalizar E customizar O personagem Mano Rio de Janeiro Total Aquela praia Cara Tu pode Personalizar O quarto Cara Muito bom É o Brasil Vocês tem noção disso Ó Ó Chegou a equipe Carreta Cara Equipe Carreta Mano Simplesmente Com os dubladores Da Do Equipe Rocket Jig 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 Foi pra matar Né mano O jogo Será Dublado Cara E é isso Que a gente Vai falar Conhecendo O jogo Batendo A meta Vamos ver Aqui ó Sobre o Baguedex O que acontece Quando transformamos A fauna Flora Cultura Brasileira Em criaturas Fantásticas O Baguedex É um jogo Inspirado em franquias De captura E batalha De monstros Mas com tempero Brasileiro Incluindo Mais de 150 Espécies De monstrinhos Cinco regiões Com características E culturas Únicas Combate De turnos Exploração E coleta De baguimons Narrativa Sobre a biodiversidade E importância Das nossas florestas E personagens Carismáticos Olha ali As criaturas Treine Que de laço Seja um campeão Não é só um jogo É uma homenagem Ó Caramelo Games Castro Brothers Do Mativa Prepare-se para a treta Toda história Tem seus antagonistas Dessa vez Quem vai tentar Impedir você De cumprir seus objetivos É a barulhenta E dançante Equipe Carreta Apoie agora Escolha sua edição Mano Eu peguei a versão Standart É a chave do jogo E o nome nos créditos Paguei 35 reais Queria ter mais dinheiro Para comprar Versões mais top Bagara Tem a versão Treinador Torcida Enfim Teve muita Muita coisa E já batemos A meta Tá ligado Então Ó Metas estendidas Primeira meta Jogo base Beleza Já tem Bateu 300 mil 500 mil Jogo PVP Vai ter 750 mil Centro de treinamento Cara 850 A lenda da Capzilla É tipo um Sei lá mano Um mega Aqui ó Mais 80 Opções de ataques Distribuídos Entre os baguimons Novo modo de jogo Introduzido Lenda de Capzilla Bateu Equipe carreta Né Bateu 1 milhão E mano E tem a dublagem Completa Com mil 1 milhão 250 mil Tá quase chegando Isso aqui mano Quase Mas aqui ó Apoio projeto Eu acho que já acabou Inclusive Não dá mais Para apoiar É mano Infelizmente Em Serastis Né mano Se a gente clicar aqui Dá Vamos fazer o teste É mano Acabou mesmo O negócio Da Por isso que eles botaram Meta batida Né Mas enfim Tá aí gente Tudo Rafão Vai Comprou Peguei a versão Standard do jogo Né Quem sabe Quando a gente Pegue outra versão A gente compra a expansão Não sei mano Vamos jogar para ver Treinador lendário Olha isso Que delícia Mas enfim Estamos aí Compramos o Bagdex E é isso mano Espero que vocês Espero ver O quanto antes O jogo aqui Em minha mão Tá ligado Então gente Gostou Não sei se já conheceu O Bagdex Tá hypado Eu quero muito Jogar o quanto antes Desse jogo Então curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui